Continuando a montagem aqui da nossa catapulta, agora eu vou colar a peça 365, 365, ok? Depois de algumas horas tentando encaixá-la, eu consegui, e não, por favor, não me pedem para desmontar não, porque eu não vou fazer isso não, até aqui, para não dizer extremamente complicada, está muito complicada. Eu ainda fiz essa alavanca para suspender a peça de baixo, ok? E tive que limá-la um pouquinho em caixa para ela poder encaixar. E é o máximo que eu posso colocar para vocês hoje, ok? E o que eu vou fazer agora é só ponteá-la e vou deixar secar, não vou mais mexer em nada hoje não, não vou colocar mais peça nenhuma não, deixar essa peça secar. Já está um pouquinho tarde, eu vou embora e amanhã eu vou só prender essa peça hoje. Vamos ver se dá certo. Não dá certo, ela está solta. Eu pensei que tivesse prendido ela, mas não tivesse aprendido, mas pelo visto ela está solta, ela está solta. Eu espero não colocar a mão na frentinha de vocês. Espero que ela também não saia do encaixe, porque... aí... ela saiu do encaixe. Para piorar, eu tenho que ficar quieto um pouquinho... até para... eu tenho que ficar quieto um pouquinho... até para... prestar atenção no que eu estou fazendo, porque... de vez em quando eu tenho algumas surpresas desagradáveis, tá? Eu, como tive dificuldade para encaixá-la, né? Acabou ela soltando alguns pontos desses e das outras peças. Mas eu ainda prefiro ter que repontear as peças do que colar tudo e depois ter que soltar, porque colou errado, ok? Então... a última coisa que falta é dar uma reforçada nessas duas peças, porque agora... ela já pode ser colada definitivo. E eu tenho que olhar... o que vocês estão vendo... senão eu mesmo não vejo nada. Ok? E por hoje... é em solo. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou esperar essa peça secar... se eu achar a peça aqui... porque está uma bagunça aqui... manana... eu vou colar essa peça. Mas só manana... depois que essa outra peça secar, ok? Senão vai virar um pouquinho de bagunça aqui. Está complicada a coisa aqui. Muito complicado. O excesso de confiança hoje... acabou mais me atrapalhando do que ajudando. Essa peça aqui é tão pequena quanto a outra. Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Está muito complicado para o meu bordo hoje. Ok? Muito... muito complicado isso aqui. Eu nem sei como é... se ela vai encaixar direitinho... ou se ela vai dar problemazinho. Eu nem sei como é... Essa aqui é mole. Rapadura é doce, mas não é mole, não. É complicado. Essas pecinhas são um pouquinho complicadas. Tem que ter... ai, caiu. Tem que ter um pouquinho de boa vontade para trabalhar com essas pecinhas. Tem que ter um pouquinho de boa vontade para trabalhar com essas pecinhas. Que pena, né? Que pena, né? Que pena, né? Deixa eu só colocar uma gotícula de cola aqui. Isso. Deixa eu pegar o meu gotejador. Agora deixa eu encostar essa peça aqui. Vou lá... Pego... Uma gotinha de cola... Pego... Vamos lá. Não limpar o gotejador é complicado. E eu realmente, eu não vejo nada. Vocês acabam vendo mais do que eu. Mais uma gotinha de cola. E provavelmente ali já, já deu uma puxadinha nessa cola. Agora, de repente, a gente pode até dar uma caprichadinha. Enquanto a cola está boa, ela corre. Ela corre e espalha. Enquanto ela está gela, complica. Olha, agora eu estou vendo a cola aparecendo lá embaixo. Ok, eu não vou nem tentar mexer nessa criança hoje. Amanhã, provavelmente vai estar um pouquinho melhor para mexer nessa peça. E por hoje, é solo. Bandit está quase pronto. Está ficando muito bom. Ok? Espero que vocês tenham mirado. Um forte abraço. Beijo do Gordo. A Estela Vista. A Estela Vista. A Estela. Obrigado.